Música Hum, que cheiro delicioso de café. Ai, mas é o café da Luciana. O café da Luciana é muito forte. A última vez que eu tomei, fiquei três noites sem dormir. É, quem vai ficar sem sono é o médico quando ele descobrir que a Luciana está mexendo na cafeteira favorita dele, isso sim. Dele é uma ova. Ele pagou só uma parcela, disse que ia pagar o resto em café. Vê se pode. Eu, hein. Alô? Hum. Toupinho vai comprar uns quitutes pra gente assistir o último capítulo da novela. É, é, é. Inclusive, a gente está indo ao mercado. Se você quiser vir com a gente, a gente vai comprar lá uns quitutes. Eu resolvi ver a novela aqui hoje. Ah, não, Toupinho. Não, vai dormir, tira uma soneca. Você não conhece a história, você não conhece os personagens, você não conhece nada, vai ficar me perguntando tudo. Vai ficar me sentindo um Galvão Bueno, escrevendo os lances. Não falem Galvão Bueno, que me disparam gatilho. Como é que soube? Ai, gente... Eu ouvi muito isso na vida. Gente, gente, está marcado. Vamos no mercado comprar uns quitutes. Eu vou me arrumar, a gente se conta na sala. Eu também vou passar um batonzinho, porque em dia de jogo, fica assim de rapazes comprando carne para chuários, para no mercado. Assim fica difícil, Doralice. A gente te oferece ponta de agulha, mas você só quer picanha. Claro que eu não quero que eu te melhore, né, Toupinho? Falando de carne, essa hora vocês dois, hein? Falando nisso, o pico da nozela hoje vai ser nas alturas, hein? Caramba, coisa bacana que essa sala nunca tinha reparado. Minha Nossa Senhora do Brasileirão, eu vou ter que dar uma agora de Crisaré Tedesco. E vou ter que sequestrar essa televisão. Mande notícias do mundo de lá. Bebê é meu, bebê é meu. Bebê é meu. Doralice. Vamos embora, tia. Pelo amor de Deus, vai cair a vida. Que isso? Leva um tempão para refazer esses cachos, Michel. Precisa disso para ir ao mercado? Quase, que precisa? Nossa, assistir novela na hora é tão 2020. Foi indo para a casa do Gael. Que loucura, vamos embora, gente. Que isso? Vamos para ir ao mercado, uma loucura dessa, gente. Cris, essa roupa ficaria apertada em mim. Vamos embora, que a barra está limpa. Vamos. Agente condor. Pipi, está na disputa, agente condor. Agente condor, agente águia falando. Por que você é agente águia e eu sou agente condor? É porque nessa... Porque nessa posição... Nessa posição, tu já já vai ficar com dor. Caraca! Ai não, ai não, ai não. Ai, está sangrando, Américo. Hã? Está sangrando. Caramba! A estrada, quando é muito movimentada, abre buraco mesmo. Américo, eu já estou arrependido. Relaxa, rapaz, relaxa, entendeu? Vai, vai, gente. Relaxa por quê, meu irmão? Relaxa, cara, porque o mercado deve estar cheio, entendeu? E aí, na hora que eles voltarem, o jogo já vai ter acabado. Tá bom. Que Deus não te ouça, eu te ouça, né, Américo? Calma aí. Ó, gostaram do camarote Betiguel e tem mais. Quem acertar mais apostas vai ganhar o craque da rodada. Olha, se a Luciana pegar essa televisão aqui, eu que vou rodar. O que é isso? Hum, hum, o quê? Eu não falei nada. Ui, ai, me mordeu, Américo. Me mordeu. Sentiu sua corra? Mordeu, beliscou, beliscou. Américo, tira daqui. Tira. Ai, ai, meu celular. Poxa. O pessoal já está chegando logo aí. E ó, já tem petisco, já tem tudo, tem cerveja. Eu vou lá revistar a galera, que quem trouxe cerveja, Américo, vai se ver comigo. Opa, essa TV é boa mesmo, hein? O pessoal já vai sentir dentro do campo. Eu também. A Luciana sempre me coloca para esquanteio.